Pera aí, rapaz, hoje aconteceu um negócio muito engraçado Mandaram eu ir na quitanda, bicho Aí, Kelvin, vai lá na quitanda E compra um abisso 20 Aí, a gente quando vai e manda comprar Mas quando a gente chega lá Deu um abisso 20 É com abas ou sem abas? Eu sabia lá que diabo era abas e que abas sem abas Eu parei que tudo só botava lá e pronto Aí, como eu não sabia, né? Pra não gastar o dinheiro, eu voltei Aí eu peguei e cheguei e falei Não, a mãe quer saber lá Se o mod é com abas ou sem abas E pra quê? O cara com raiva Então, chama-me, chama-me absorvente Absorvente? Pra mim é a mesma coisa Agora, pras mulheres Aí lá, fui eu na quitanda de novo Aí quando eu cheguei na quitanda Aí eu Dizendo assim, olha Eu vim pegar um absorvente Com abas Ah, tem esse aqui do mais caro E tem esse daqui do mais barato E tem esse aqui, o pelo menos Qual que você quer? Filho, dê logo do mais caro Pra eu voltar de novo Aí eu peguei e voltei Aí quando eu cheguei em casa Aí tá aqui Ah, mas eu não quero esse de algodão, não Eu quero esse outro Bem aqui Com meu nome, rapaz Não tô lembrado, não Tem um outro lá, não sei o quê Que diz que o de algodão esquenta demais Ah, meu Deus do céu Agora pronto Rapaz, vou voltar mais lá, não Não, pode voltar Não, volte, volte, volte Aí eu cheguei lá, o que foi Não é porque ela disse que não quer de algodão, não E agora? Minha senhora Me dê logo esses 3Bs que eu vou levar lá Ela escolhe lá Não, toma o pago logo aqui e volta Então é o seguinte Se você for comprar Fale logo que é absorvente Nunca fale que é molde Porque eu passei vergonha Rapaz, mas normalmente não Rapaz, a pessoa chegar no começo Me deu um absorvente Me deu moldes Absorvente, moldes Absorvente, moldes